Oi, este é um vídeo do projeto Concertos Didáticos como Formação de Plateia e hoje nós vamos falar sobre o compositor brasileiro Cláudio Santoro. Nascido em 23 de novembro de 1919, o compositor amazonense Cláudio Santoro é um dos mais importantes compositores da música erudita brasileira, vindo de uma família muito musical, Cláudio Santoro iniciou seus estudos com sua tia Iracema, com apenas 10 anos de idade, e logo depois começou seus estudos com o violinista chileno Avelino Telmo. Com o apoio dos seus familiares, Cláudio Santoro realizou diversos recitais na cidade de Manaus. O talento do jovem rapaz logo foi conhecido por Adriano Jorge, intelectual, fundador e o primeiro presidente da Academia Amazonense de Letras. Adriano Jorge publicou no Jornal do Comércio em 1933. Cláudio Santoro, ouvi-me bem essas palavras de arguro profético, a de ser a mais fulgurante glória do Amazonas. Aos 14 anos, Santoro viaja com seu pai ao Rio de Janeiro, cidade que na época era a capital do Brasil, local muito almejado por músicos do país todo. Três anos depois, Santoro passa a ser professor assistente de violino no conservatório de música onde estudava. Aos 14 anos, Santoro viaja com seu pai ao Rio de Janeiro, Aos 14 anos, Santoro viaja com seu pai ao Rio de Janeiro, Aos 14 anos, Santoro viaja com seu pai ao Rio de Janeiro, Amém. 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 Em 1940, foi fundada a Orquestra Sinfônica Brasileira e Claudio Santoro passou a trabalhar como o primeiro violino nessa orquestra. Experiência que lhe rendeu contato com grandes regentes e a oportunidade de experimentar suas primeiras composições. Essa experiência como violinista da orquestra lhe rendeu contato com grandes músicos, regentes e também a oportunidade de experimentar suas primeiras composições, surpreendendo a todos da orquestra com seu notável talento. Em 1940, Claudio Santoro passa a entregar o grupo Música Viva, que foi fundado no Brasil por H.J. Kauhoiter em 1938. O grupo Música Viva foi criado sob o Tribo Sem Foque. O primeiro, Educação, para a formação de seus músicos. O segundo, Criação, que incentivava a composição musical dos seus integrantes. E o terceiro, Divulgação, com concertos públicos e transmissões radiofônicas. Estes três pontos tiveram intensidades proporcionais ao longo da existência do grupo, o que definiu diretamente o percurso do movimento, tanto do ponto de vista histórico quanto estético. César Guerra Peixe, Eunice Katunda e Edino Krieger, entre outros músicos, são nomes que integraram este movimento. Neste mesmo ano, Claudio Santoro iniciava seus estudos com Kauhoiter, que lhe apresenta o dodecafonismo. Impressionado com as composições do jovem Claudio Santoro, Kauhoiter passa a oferecer aulas gratuitas ao seu novo estudante. No entanto, as composições dodecafônicas não agradavam ao público brasileiro. Santoro encontrava apoio, então, em musicólogos como o uruguaio Kurt Lente. Lente conhecia o ambiente musical americano e europeu. E o que indica em suas correspondências com Claudio Santoro, percebia o atraso do Brasil em relação a outros países. Este atraso é comentado duas vezes em outras correspondências do musicólogo Claudio Santoro, como, por exemplo, a carta de 13 de junho de 1942. Em um meio tradicionalmente atrasado, no que diz respeito a música contemporânea, como é o brasileiro, só se pode esperar essas reações. A situação musical no Brasil é muito tradicionalista e, ademais, bastante caótica, como bem sabe você. As permeações ao seu godtimän. A flicker para se oferecer a água, a nao internacional estágio qualificado com os seus vereadores e nao diagonal. Amém. 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 Em 1944, Claudio Santoro filia seu partido comunista, fato que interfere, dois anos depois, a conseguir uma bolsa na Gold High Foundation para estudar composição nos Estados Unidos. Claudio Santoro tinha apoio de várias personalidades musicais, como Heitor Villalobos, compositor brasileiro e, já citado, Curt Lange. Com este apoio, Claudio Santoro consegue a bolsa, porém, seu visto é negado devido à afiliação ao Partido Comunista. Nos Estados Unidos, uma pessoa afiliada a esse partido era considerada pessoa não grata, então o seu visto foi negado. Santoro conta então no seu depoimento a Janete Alimonda. Em 1946, recebi a bolsa da Goudiheim Foundation e o consulado americano me negou o visto por eu ser membro do partido. O partido era legal e eu, como sempre fui uma pessoa de dizer a verdade, quando me perguntaram se eu era do partido, eu confirmei e por isso eu não estava credenciado a entrar nos Estados Unidos. Aliás, isso me causou um problema muito grande, porque eu já estava de malas prontas para viajar e nunca esperava que fossem fazer o que fizeram. Então, após solicitar uma bolsa e essa ser concedida pelo governo francês para o estudo de composição com Nadia Volandier, Claudio Santoro vai a Paris com sua esposa Carlota Braga, deixando seus filhos aqui no Brasil com os avós, pois não havia dinheiro suficiente para levar a família toda à capital francesa. Após essa experiência em Paris, Santoro passa a ser visto com outros olhos pelos críticos de música no Brasil e, algum tempo depois, retorna ao seu país. Música 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 Seu retorno ao Brasil marca o início de uma nova fase de composições de suas obras. Música Após mudar para a fazenda de seu sogro na Serra da Mantiqueira, Santoro passa a estudar folclore local, o que influencia diretamente nas suas composições. Em 1950, Claudio Santoro passa a trabalhar na Rádio Tupi, trabalho este que novamente foi interrompido por sua posição política. Em 1953, Claudio Santoro viaja a Moscou para assistir o primeiro de maio na Praça Vermelha. Então, o jornalista Carlos Lacerda registra a presença de personalidades brasileiras no evento e publica em seu jornal Tribuna da Imprensa, nossos compatriotas assistindo ao desfile de maio na Praça Vermelha. Então, após grande pressão política, Claudio Santoro é desligado da Rádio Tupi. Apesar deste contratempo, o ano de 1953 rendeu ao compositor novas obras e premiações, com a menção honrosa do Conselho Mundial da Paz em Viena, conquistada com sua peça Sinfonia Nº 4, Canto de Amor e Paz. Ao longo de sua vida, Santoro encontrou diversas barreiras devido a sua filiação ao Partido Comunista. Nas memórias escritas por sua esposa, ele se remete a diversas ocasiões em que a questão política veio à tona da seguinte maneira. Quero expressar que ele andava muito insatisfeito em decorrência da luta que vinha tendo desde o princípio de sua carreira. Queixava-se muito da vida do partido e das consequências de sua filiação. Apesar do Conselho Mundial da Paz Apesar do Conselho Mundial da Paz Apesar do Conselho Mundial da Paz Amém. 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 Diversas idas e vindas aconteceram entre o Brasil e a Europa nos anos de 1957 e 1962, ano este que Cláudio Santoro foi convidado por Bracir Ribeiro, então reitor da Universidade de Brasília, para organizar o Departamento de Música da UNB. Nessa universidade, Santoro assumiu os cargos de Coordenador para Assuntos da Música, Professor Titular de Composição e Regência e Chefe do Departamento Recém-Criado. Santoro foi responsável pela organização do primeiro simpósio de educação musical no Brasil, promovido pelo Ministério da Educação e Cultura em Brasília, onde apresentou sua tese, A Reforma do Ensino Musical no Brasil. Em 1965, Santoro recebe o prêmio do Jornal do Brasil pelo seu trabalho desenvolvido na Universidade de Brasília, mas com o acerramento da perseguição a artistas, professores, intelectuais e estudantes, demite-se voluntariamente por não concordar com a cassação de 280 docentes da universidade, deixando o Brasil ao final deste mesmo ano e entrando no exílio. Santoro Santoro Amém. 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 O compositor retorna ao Brasil somente em 1978 por iniciativa de Ney Braga, então pelo ministro da Educação e da Cultura e pelo reitor da Universidade de Brasília, José Carlos Azevedo, que conseguiram superar as objeções do Serviço Nacional de Informação. De volta ao cargo de professor e chefe do Departamento de Artes da UMB, Santoro recebe por sua obra, Boda sem Fígaro, o Prêmio Golfinho de Ouro. Em 1980, Cláudio funda a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional em Brasília e escreve o hino do Estado do Amazonas. No dia 27 de março de 1989, às 10 horas, durante o ensaio da Orquestra Sinfônica de Brasília, Cláudio Santoro sofre um infarto fulminante e deixa definitivamente os palcos. Em sua homenagem, o Teatro Nacional de Brasília é batizado com seu nome e passa a se chamar Teatro Nacional Cláudio Santoro. O auditório da cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, onde anualmente é realizado o Festival de Inverno, também passa a ter seu nome. Por fim, a Escola de Artes do Governo do Estado do Amazonas, fundada em 1997, passa a se chamar Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Amém. 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 Santoro é um compositor do ponto de vista estético e estilístico muito eclético. Sua obra tem cerca de 500 títulos. Podemos dividir seguindo o ciclo de sua vida suas composições em 4 períodos. A primeira fase, entre os anos de 1939 e 1947, compreende o estilo de composição do Decafônico, o período em que ele fez aulas com o mestre Cohorter. A segunda fase é considerada um período de transição, onde Santoro começa a quebrar a tradição do Decafônico, que compreende os anos de 1947 a 1950. A terceira fase, dos anos de 1951 até o ano de 1960, é a de Cunho Nacionalista. E a última fase marca o retorno ao serialismo, do ano de 1960 até o final da sua vida, 1989. No ano de 2019, foram realizados pelo Brasil diversos concertos em comemoração ao centenário do compositor Claudio Santoro. O Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, organizou um recital em homenagem ao compositor, com obras que compreendem todas as fases composicionais de Santoro. Aqui neste vídeo, iremos reproduzir algumas das paulistanas de Claudio Santoro e a peça Dança Brasileira. Todas elas escritas no seu terceiro período, que é o período nacionalista. Nesta fase, Claudio Santoro explora ritmos brasileiros, temas folclóricos, cantigas e compõe peças que representam características culturais da música brasileira. Cada uma das paulistanas transcreve aspectos culturais de cidades do interior paulista. Segundo o pianista Heitor Elimonda, que era amigo pessoal de Santoro, a série de paulistanas descreve a ampla variedade de impressões, estados emocionais, tudo cercado, agora sim, de molduras regionalistas. As gravações que serão mostradas a seguir foram realizadas em um concerto em comemoração ao centenário de Claudio Santoro em 2019 e organizadas pelo Piano Lab, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. A primeira paulistana é uma peça de forma binária, ou seja, é uma peça composta de duas partes, com a melodia original feita pelo próprio compositor. O ritmo sincopado é encontrado em diversas obras brasileiras, como moldinhas e toadas no interior paulista. A utilização deste ostinato rítmico demonstra uma clara intenção de proporcionar ao ouvinte um ambiente brasileiro genuíno. A utilização de tétrades formadas por tríades com sétimas e eventualmente sextas remetem a uma sonoridade popular muito próxima da música urbana da década de 1950. É uma peça de escrita simples, mas que oferece uma vasta gama de material para estudo e por este motivo é parte do repertório de inúmeros pianistas, desde iniciantes a performers consagrados. Música 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 a partir de sílabas ou vogais, constituídos por palavras repetidas, os quais se utilizavam deste recurso com frequência para chamar um gado. Nesta paulistana, Santoro sugere o canto do aboio através do canto repetido, que é apresentado no registro mais agudo do piano. O tema, construído em terças paralelas, remete à cultura sertaneja. É repetido por 5 vezes e assim como no aboio, cada uma das vezes com o registro mais agudo. A CIDADE NO BRASIL Música 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 A Paulistana 6 é denominada como choros. Música 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 Música